Música Lázaro obrigou família a rezar o Pai Nosso e tirou fotos de vítima nua. Lázaro Barbosa, foragido há 16 dias, obrigou reféns a rezar a oração do Pai Nosso e tirou foto das vítimas sem roupa durante um assalto. Ele também chegou a falar da infância, de fé e de como entrou na vida do crime. As informações são do portal Metrópolis. Segundo informações, o assalto aconteceu no dia 17 de maio na propriedade de um parente da família Vidal, brutalmente assassinada no INCRA 9. Na ocasião, a família do caseiro, cinco adultos e duas crianças, ficaram, pelo menos, cinco horas sob a mira do criminoso. Lázaro invadiu a residência, às 19 horas e saiu do local, pontualmente, à meia-noite. Uma das vítimas relatou que estava na casa de um parente quando um desconhecido invadiu a residência, portando uma pistola e faca, exigiu que todos abaixassem a cabeça, retirassem toda a roupa e deitassem na cama. Ainda de acordo com a vítima, o homem havia colocado o celular dele para despertar a zero hora, e nesse horário, ele saiu levando alguns objetos dos reféns. Antes de sair ele se desculpou dizendo que havia recebido ordens para levar a cabeça de alguém, mas que havia entrado na casa errada. Durante todo o período que Lázaro esteve dentro da residência utilizou luvas. A mulher disse ainda que ele filmou todos sem roupas e disse que estava realizando a filmagem para garantir a vida das pessoas que estavam naquele local. Uma das reféns lembrou que foi obrigada a tirar a roupa e cozinhar para o assaltante. Lázaro também a obrigou a beber vinho. A mulher contou que o homem aparentava ser estudado e estava calmo. Em um determinado momento, ele colocou alguns integrantes da família para fora do quarto, obrigou todos a ficarem ajoelhados e os ordenou que rezassem o Pai Nosso. O caseiro chegou a ser agredido. O maníaco ameaçou, quem não soubesse rezar iria morrer. Legenda Adriana Zanotto